Boa tarde galera do canal, dia lindo em Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica, saindo aqui da Barra Norte Olha que lindo tá o dia hoje Gente, aqui em Balneário Camboriú as coisas estão funcionando normais, tá? O decreto agora, bebida alcoólica nos bares só é permitido das 6 da manhã até as 10 da noite As praias até então estão liberadas, as pessoas estão vindo tomar seu sol, curtir seus dias Tá esfriando um pouquinho, tá? Essa semana vai ser bastante calor, porém no final do dia dá aquela esfriada Semana que vem vai ser uma semana fria, tá vindo uma frente fria da Argentina Na verdade já esfriou um pouco, já tem duas semanas Mas esfria assim ao anoitecer e ao entardecer, tá? Mas dá pra vir tomar um sol, tá gostoso Pegar uma prainha E é isso galera, se cuidem, tá? Vamos esperar que até o meio do ano todo mundo esteja vacinado Né? Pra gente poder seguir a vida mais de boa É isso galera Curte aí o vídeo Se inscreve no canal Dá essa força que o canal tá começando Tá? Qualquer dúvida escreve aí nos comentários Eu não sei, mas eu acho que Meus comentários estão desativados Já tentei mexer, não consegui Mas eu vou tentar desativar essa semana Tá galera? E é isso, se cuidem Um beijo no coração de vocês Boa semana pra todos nós